Música Oi! Olha só, o Deirinho cortou o cabelo Manu falou que eu tô parecendo um cachorro tosado Cês acham isso? Ele fica, ele fica tosado Já começando esse vídeo com muita alegria, né? Siga nossas redes sociais Vai lá no Facebook do Meu Mundo Babaca Porque eu sei que vocês não vão no Facebook do Meu Mundo Babaca Seus babaquinhos, por que vocês não vão? É arroba Manu de Gílio O Facebook tá lá escrito Manu de Gílio Mas é Meu Mundo Babaca, enfim, procura pelos dois O que você acha? Fica olhando, fica olhando Fica olhando Ah, você vai colocar aquilo E no vídeo de hoje vamos fazer uma tag Quem é mais provável Quem é mais provável De fazer certas coisas, o Deirinho Ou a Manuzinha Vamos descobrir Cadê os papéis? Ficou lá Aí tem as perguntas Pra gente ler as perguntas E cada um tem o nome, Gabriel ou Manu Aí a gente vê quem que é mais provável E mostra E rola treta Porque vai ter discussão Vai Ou a gente acerta tudo de primeira E somos um casal nota 10 Então assiste até o final pra saber se vai ter treta, hein? Será? Vai ter treta? Quem é mais provável Esquecer de desligar o fogão? Tô em dúvida de quem que é mais provável Eu também Eu acho que os dois Os dois são cabeça de vento Manu 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 Com certeza, eu sou mais provável Ah, eu sabia Quem é mais provável de peidar em público? Um, dois, três E... Manu Gabriel Por que? Porque sempre que a gente tá num lugar Ah não, agora 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 A treta começou Começou a treta Sempre que a gente tá numa loja Tipo assim Aí ele tá vendo Aí ele começa a ficar meio quieto, né? Aí eu olho pra ele Não sai desse corredor que eu peidei Eu não faço isso Porque o dela é silencioso É que tem diferentes tipos O meu faz alto barulho Só que o cheiro é menor Existem dois tipos de peito É, tem o que faz muito barulho E não é tão ruim Que no caso é o meu O da Manu é silencioso Você não sente nada Mas aí o cheiro vai chegando assim Meu Deus O que aconteceu aqui? É, só que eu não pego em público Mas aqui no estúdio Eu pego em público Gabriel É o público Gabriel Que tá sendo atingido aqui nesse local Mentira, eu não pego não Isso foi tudo sem linha É, mulher não faz essas coisas Rir da própria piada Manu Com certeza é a Manu Qualquer coisa que eu amo Porque ela já chega assim Sabe o que? Tem dois tipos de pessoas Que contam piadas Aquela pessoa que fala Então, sabe o que o Joãozinho Foi fazer na escola? Aí tem outra pessoa Que conta a piada assim Sabe o João? O João sabe o que que o João Essa pessoa sou eu Comprar coisas que não precisa Eu? É Eu não quero trocar Por quê? Porque eu acho que é eu mesmo Sim, é você Eu sou muito impossível em compras O Gabriel, ele que é a menininha da relação Às vezes Ei, não é pra você expor ao público Que eu sou a menininha da relação Ele tá numa loja Ele vai comprar uma coisa Tipo, teve uma coisa que você comprou Que você nunca usou, não teve? O quê? O pau de selfie Tem várias coisas aqui que eu compro e não uso Isso aqui Ele comprou Porque ele falou Nossa, eu vou comprar Eu vou usar Tô só no Babacas na Cozinha Foi útil pelo menos Usou em um vídeo Pra nada Tem várias coisas que eu compro e não uso Eu sou mais a economista, sabe? Eu penso muito antes de comprar Ela sempre vai numa loja de roupa Porque ela acha Ele não compra nada Eu adoro ir nas lojas Eu vou, vejo Eu faço horas na loja Mas não compro nada Não compro nada Chorar com filmes tristes Um, dois, três e... Ué Eu não choro muito Troquei É verdade Ele chora mais Eu chorei no final de Toy Story É, você chora mais Eu não choro Verdade, eu não choro Como você não chorou? Os brinquedos estão indo pro forno De mão dadas É que eu não assisti Agora você me falou spoiler Minha namorada não assistiu Toy Story 3 Eu vou ver, juro Com você Ela não assistiu Toy Story 4 Toy Story 3 Isso é sem cabimento Pra uma namorada Se o seu namorado não assistiu Toy Story 3 E não chorou no final Não namore com ela Ela não é uma boa pessoa Mas eu uso o brinco do Pikachu Tá, tá descontado Mas pergunta pra ela Você ama muito ela as perguntas Você já assistiu Toy Story 3? Você tem brinco do Pikachu Você chorou em Toy Story 3? Aí ela é uma boa pessoa Se ela falar sim pra essas perguntas Mas a gente pode ver juntinho Olha aí Eu esperei todos esses anos Pra ver com você Olha que migué Ser preso Nenhum dos dois tem a possibilidade De ser preso Porque a gente é pessoas boas Para a sociedade Ser atropelado Por um ônibus 3, 2, 1 e... Mano Primeiro porque ela anda mais de ônibus Segundo porque ela é desatenta Às vezes a gente tá conversando na calçada E eu vou, tipo, nem olho pra atravessar Ele me para assim Ô, você tem que olhar Ô, tá parecendo um ônibus gigante Atravessando a rua E ela tá lá Ah, que dia bonito Se tornar famoso 3, 2, 1 e... Tá bom Tá bom Fazer drama 3, 2, 1 e... Eu tô em dúvida 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Não, peraí Faz mais drama Vai logo, mulher Não Ué? Eu fiquei em dúvida É que eu sou meio dramática É verdade O Gabriel é mais dramático Eu errei É porque eu lembrei daquelas vezes Que você falou Ai, você fica chateado Por pouca coisa Tipo Ficar irritado com uma Coisas pequenas e bobas Olha lá Olha lá Essa que sou eu Essa é a Manoela Casalzinho Irritado e dramático Sobreviver aos jogos vorazes Eu nunca assisti jogos vorazes É tipo um monte de pessoas Que são jogadas lá E um tem que matar o outro E o que ficar viva vence 1, 2, 3 e... Você mataria as pessoas Pra sobreviver? Talvez mais do que você Tom dramático E você não é uma menininha Da relação? Mas a opção é matar ou morrer Você corre das flechas E sei lá Eu não sei se eu sobreviveria Eu não gosto de matar pessoas Você também não gosta de matar pessoas Você acha que eu gosto de matar pessoas? Ganhar o BBB 1, 2, 3 e... Eu não sei porquê que eu coloquei Por que eu não posso ganhar o BBB, sua babaca? Na verdade eu nem participaria Eu só coloquei eu Porque eu não sei Eu acho que sendo mais idiota As pessoas vão se identificar mais E a gostar Pode ser Gritar com objetos inanimados Você fica com raiva Ah, seu micro-ondas inútil 1, 2, 3 e... Eu? É Por que eu vou gritar? Você que é a menina gritona aqui da relação Ah, é Eu que sou a menina grita Toda hora ela coloca um Ah não, eu ouço Ah não, eu ouço Ah não, eu ouço O que que tá acontecendo com essa mulher? Eu sou indecisa Quem é mais indeciso? Quem colocou dois? Chegar atrasado Ah, eu sei, eu sei, eu sei Eu, eu, eu Ele A gente marca assim Amor, sábado às nove Ele aparece que horas dez e meia Eu dormi demais Até que nesse último mês aqui Você tá chegando Eu, eu tô me superando Eu tô, tá dando certo agora Antes eu chegava aqui Tipo, ficava uns dez minutos esperando É Aí a mãe dele ligava pra ele Ô Gabriel, a Manu já tá aqui É, porque a Manu chega aqui no estúdio Ela não tem a chave Como que ela entra? Aí minha mãe tem que ligar pra mim lá em casa O que você tá fazendo em casa? Tá dormindo ainda? Aí eu tenho que vir pra abrir pra Manu Esquecer aniversário 3, 2, 1 e... Ele, com certeza Porque a Manu é aquela garota que fala Ah, o dia 25 de junho é nosso aniversário Ah, tá chegando o aniversário dele Pessoa que guarda todas as datas dentro da cabeça, sabe? Mas também só nossa Tipo, de parente, eu não sou boa não Se eu não fosse o Facebook lembrar do aniversário dos outros Eu não ia saber de mais ninguém Exatamente Chorar em público Ah É Acho que... Chorão aqui Casar por dinheiro Casar por dinheiro? Essa é tem Como assim você já sabe? Você já tá pegando papel? Não sei, eu só peguei Ah, bom Tem que você já me colocar aqui no negócio Casar por dinheiro Eu acho que não é nenhum 3, 2, 1 e... Ela ia levantar o Gabriel Ela ia levantar o Gabriel E você ia levantar quem? Os dois Tá bom, os dois Não, mas você ia levantar só o Gabriel Não Não Esquecer algo importante 3, 2, 1 e... Plã É tudo o Gabriel Agora tá fácil Ah, agora tá fácil Até que agora eu tenho um calendário que eu vou anotando as coisas importantes Só que eu esqueço de ver o calendário Eu sou o lembra Gabriel Eu sou o lembra Gabriel Rir no momento errado 3, 2, 1 e... Com certeza sou eu Mas eu rio nos momentos errados Tipo quais? Tipo quando a professora tá dando aula E fala que vai dar nome aos bois Você tava explicando uma matéria lá Ui, então agora a gente vai dar nome aos bois Aí meu amigo do nada fala O meu vai se chamar Cleitinho Eu fiquei rindo a aula inteira daquilo Mas teve um motivo pra rir Agora? Claro que teve um motivo Mas não era no lugar certo Tipo, não era pra eu estar rindo enquanto o professor Eu fiquei a aula inteira rindo Ah, então eu sou o que eu sou Sabe quando você ri tanto que dá dor de barriga Você sempre tem que esconder assim Só que você fica bem aqui pulando Mas então acho que é os dois Porque eu, por exemplo Eu tô numa reunião de família Sei lá Tá todo mundo quieto Conversando sério Aí eu nem produzo uma piada Aí eu começo a rir, entendeu? No meio da aula É verdade, no meio da aula eu também rio Então os dois É os dois Assumir o controle em uma decisão 3, 2, 1 e... Sim, sou eu É, porque eu sou o lado impossível Essa pessoa aqui é o lado... É o lado racional É, eu sou a pessoa que fala Vamos, vamos, bora A Manu fala Calma, Gabriel Calma, Gabriel Calma, Gabriel Pensa melhor Pensa bem no que está fazendo, menininho Última pergunta Cuidar do outro quando está doente 3, 2, 1 e... Tu também cuida, vai Mas você colocou você Por que você fica doente com mais frequência que eu? Por que o problema é minha? Preciso de mais anticorpos Vou tomar mais suco de laranja Mentira, no começo do namoro Eu ficava com gripe toda semana Quase, lembra? O que aconteceu? Eu passei anticorpos através da saliva Pega meus anticorpos, menina Vocês pensaram, né? É, né? Não foi dessa vez, gente Não esquece de ir lá no Facebook do canal E comentar Vindo o vídeo Segue quem é mais provável Vai lá Será que vocês não vão ir? Duvido, hein? E dê like nesse vídeo Siga nossas redes sociais E beijos do minhas Porque eu estou com problemas Lá, lá, lá Bó